Bancos de leite materno e de sangue estão com os estoques muito abaixo do normal em vários estados do país. O medo da pandemia afastou os doadores, mas a iniciativa de empresas e alguns exemplos de solidariedade podem salvar vidas. Helena não perde uma mamada, mas a mãe tem leite para ela e ainda sobra. Por isso, Carolina doa o excedente ao banco de leite do Hospital da Universidade de São Paulo. Por causa da pandemia, o estoque está baixo. De 85 litros habituais, caiu para até 20 litros por mês. Difícil para as mães levarem a doação neste momento e os bancos em geral têm dificuldade de mandar retirar. Aqui, o problema se resolveu com a ajuda gratuita de uma empresa de entregas. Nesse serviço eu ofereço um carro que fica à disposição do banco de leite. É uma satisfação de felicidade, eu diria, de realização, porque você sabe que com isso você está salvando vida. E vida de criança, né? Melhorou muito, porque apesar de a gente tomar os cuidados de levar até lá, é muito mais seguro, né? A gente continuar em casa, além da comodidade, também a segurança. O leite vai em potes fornecidos pelo banco, tudo acondicionado na temperatura certa. Os nossos bebês beneficiados, eles são principalmente os prematuros extremos, que muitas vezes recebem volumes muito pequenos de leite. Um frasco de 300 ml pode beneficiar até 10 bebês prematuros. Os bancos de sangue também foram muito afetados pela pandemia. Os estoques caíram em vários estados, porque as pessoas temem se deslocar aos locais de coleta. Mas às vezes a generosidade, a responsabilidade social mudam de endereço. Os moradores desse condomínio na Zona Sul de São Paulo se uniram para doar sangue. A coleta está sendo feita aqui mesmo. E o salão de festa acabou se transformando num ambulatório. Foram trazidos macas e equipamentos. No condomínio vivem duas mil pessoas. Cerca de 150 doaram. Eu nunca doei sangue, foi a primeira vez. Eu achei fantástico, maravilhoso. A Fundação Pró-Sangue, um dos maiores bancos da América Latina, também está agendando horários nos pontos de coleta para evitar aglomeração. Fazendo o agendamento, você tem um número reduzido de fluxo de pessoas para o local. Não tem provocado nenhum comprometimento dos doadores em termos de contaminação. Pode doar quem tem entre 16 e 69 anos, pesa acima de 50 quilos e está em boa saúde. Espero que possa ajudar alguém que precisa bastante e que possa salvar uma vida.